Gretson, aqui ó, no parque Calma, isso aqui o que é? É praça da alimentação? Não é... Eu nem o sei, mora no Cabo Frio Isso aqui é praça de skate, meu irmão Que doideira, e nem eu sei, rapaz Olha lá, praça de skate de Cabo Frio, ó É o quiosque, praça dos quiosques, né? Praça dos quiosques é melhor, é É, praça dos quiosques, mas olha só, vamos mostrar Cabo Frio pra vocês Olha, olha que maneiro, olha Aí, caraca, o Cabo Frio todo iluminado, rapaz Olha isso, meu Deus do céu Parece até uma rave de Natal aí Top, não é? Que isso, esculacho, né? Olha Parece Las Vegas Parece Las Vegas Os cassinos aí, ó Falar em cassino, tem uns negócios doidos aí agora, né? Um monte de programa, um monte de aplicativo de cassino Tem um blazer agora Tem blazer, tem Choque-se, choque-se Tô baixando aqui na Praça da Cidadania, olha que maneiro, ó Tô baixando ele Praça da Cidadania e Cabo Frio No centro aqui de Cabo Frio Olha que bacana, ó Olha aí, ó Tá vazia, não tem ninguém na Praça da Cidadania Ó Tem ninguém, ó Lá é o teatro, lá na frente, lá é o teatro municipal Mas não tem ninguém na Praça, ó Não tem ninguém, a Praça tá aí, ó Vazinha Praça da Cidadania, Cabo Frio, centro aqui, ó No centro de Cabo Frio, olha que bacana, ó Olha que bacana Aí aqui, depois da Praça aqui, tem a Praça das Águas, ó Essa aqui já é a Praça das Águas, ó Olha que legal a Praça das Águas, ó A Praça das Águas tá com problema que não tem água, né? É a Praça sem água Aqui é a Praça sem água Praça sem água e E o Malibu, né? Chegando no Malibu aqui já, ó Que bacana, ó Agora eu tô de noite aqui, filmando Cabo Frio pra vocês Malibu Cabo Frio à noite, meu irmão Olha que bacana Eu vou descer aqui Eu tô longe, meu Tô longe, hein Eu tô é longe, meu irmão Que doideira, hein Ó o Malibu aí, ó E eu tô longe, hein Aí, ó Olha, ali é onde fica o bombeiro A rua do bombeiro é aqui, ó Aqui é a rua do bombeiro Ela tá cortando sinal Aqui é a rua do bombeiro, tá vendo? Rua do bombeiro Agora vamos subir aqui pra mostrar Cabo Frio pra vocês do alto Olha que bacana, meu irmão Olha Olha como que Cabo Frio é bonito, olha Muito maneiro, né? Muito, 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 muito É muito, olha É demais, mano Muita luz, né? Muita iluminação Cabo Frio à noite Muito bonito, hein Olha isso A vencidão de Cabo Frio Vamos trazer o drone aqui Vamos filmar mais pertinho Mas olha a coloração disso Olha a coloração Que bonito Vou descer aqui, ó Tá mostrando isso aqui pra vocês Aqui tem uma entrada aqui Que é a Praça da Cidadania Praça da Cidadania tá lá Tá vendo? A Praça da Cidadania tá lá, ó Vamos, vamos, vamos Tá vendo aí? Aqui é a Praça dos Quiosques É outro É outro Aqui é a Praça dos Quiosques Vou mostrar aqui os quiosques pra vocês Aqui, ó Olha os quiosques aí Como vocês estão vendo o quiosque aí, ó Bem legal, ó Vamos mostrar agora pra vocês agora A pista de skate Que altura aí, Greg? 65 Vou botar o meu a 70 70 Tá em cima aqui, ó Tá em cima do dele Tá com quanto? Você Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Ah, você já saiu, né? Você já saiu Gente, tô falando assim Porque eu tô com o meu amigo Que também tá com o drone dele Entendeu? Aí não Tô falando com o pessoal Que tá ouvindo o meu vídeo Aí Entendeu? É por isso que eu tô falando assim Que ele tava aqui do lado Senão a gente acaba batendo Um no outro, né? Tô baixando aqui, ó Olha aí o pessoal Andando de skate aí Olha que legal Olha o pessoal Andando de skate aí Olha aí Tá vendo? Esse aí é um Banks, né? Só um Banks Aí o pessoal tá andando aqui Em Cabo Free, tá, galera? Aí aqui na frente, aqui, ó Tem uma pista de street Ah, não Esse aqui eu acho que é o Boa Ah, o Banks é aquele ali Que tá apagado, ó Ou sei lá o que que é Nem sei Aí aqui é a pista de street Olha o pessoal andando ali, ó Tem que ter cuidado Pra mim não vai ter nesses postes, né? Que os postes estão com Olha aí, galera Então Cabo Free à noite Tô aqui na praça de skate de Cabo Free Mostrando tudo isso pra vocês Olha que legal, ó Olha, isso aqui vem lá do Braga, né? Essa rua vem do Braga E esse lado aqui vai pro centro de Cabo Free Centro não, quero dizer Na Praia do Forte, né? É, Malibu Então é isso aí, cara Não tem nem muito o que falar Mas é É basicamente isso Galera Então eu vou ficar por aqui mesmo, valeu? Fui Espero que tenha gostado, né? Vou baixar o drone aqui Vou mostrar pra vocês onde que eu tô Olha onde eu tô Tô aqui, galera Olha, eu aqui, ó Aqui, olha onde que eu tô aqui, ó Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like E breve tem mais vídeo pra você Valeu? Fui